Oi galera, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma boca dourada com glitter usando um pincel rachatadinho, uma sombra dourada, cremosa espalhar bem, pra não ficar craqueladinha você pode fazer um fundo em corretivo antes, pra ele durar mais e ficar mais fácil de você espalhar com o pincel, tá? Bom, terminei a boca, já fiz todo o contorno e o desenho dela agora eu vou começar aplicando o glitter finalizando com o glitter, tá colocando com bastante cuidado e esse é o resultado da boca dourada com o glitter dourado vou fazer a aplicação do top coat para fixação do glitter se você não tiver um top coat, você pode colocar um gloss transparente também sempre tomando cuidado nas bordinhas do lábio, pra ele não escorrer, ok? Música 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 Música